Simpatia de São Chipriano para seu namorado andar atrás de você, seu ex voltar para você, ou ambos caminhar atrás de você. Vamos lá então, vou lhe ensinar. Pegue um pedaço de pano branco e escreve o nome dele sete vezes. Depois, pegue um pouco de canela em pó, joga no pano e põe debaixo, dentro do seu sapato, no pé direito, dizendo assim, São Chipriano poderoso, atrás de mim ele vai caminhar, nada nesse mundo impedirá que ele possa me encontrar. Feito isso, você põe de manhã, no final da tarde, quando chegar na sua casa, acenda uma vela branca dentro do seu quarto para São Chipriano fazer com que na sua cama ele vai retornar. Você vai ver que em menos de 15 dias para você ele retornará. Faça isso com fé, porque é ensinamento de seu Zé. Mas não se esqueça, aperte o coraçãozinho vermelho aí, me siga e comente. Gostou? É magia de Zé. Laroyer!